Opa, estamos começando aqui mais um podcast Empreende Show. Esse podcast tem como objetivo aproximar a comunidade empresarial de Osasco, da nossa região e todo o nosso país, é claro, para a gente conhecer pessoas que dão show nas suas atividades e aquelas que ajudam os empreendedores a dar show. Por isso que a Associação Comercial de Osasco, o SimComércio Osasco e também a produtora Microondas se uniram para poder fortalecer, fomentar e mostrar quem é quem nesse nosso ecossistema empreendedor, né Paulo? É verdade, Denis. Aliás, rapaz, falando em SimComércio, sentindo muita saudade do Rafael. Ele já não veio aqui no programa passado. Está faltando, né Rafael? Um abração para você. E estamos sentindo a sua falta aqui, principalmente nessas pautas interessantes que nós vamos tratar hoje aqui, que é de certificação digital e coisas afins, né Denis? O Rafael tem muito conhecimento, então um abração. E é o doutor Amir também, né? Amir que, aliás, esses dias, nosso presidente da associação, esses dias você não pôde vir, o Amir fez o seu lugar. Manda bem, viu Denis? Amir, volta para fazer programa aqui com a gente. Mas legal, Denis. Talvez vocês já viram, talvez seja esse o meu último programa. Eu gostei muito de fazer com eles. Eu percebi, eu percebi. Eu vou caprichar porque pode ser o meu último programa. Olha, mas hoje a gente está tendo o prazer de receber aqui um casal de empreendedores que além de ter uma história pessoal muito bacana, mas eles têm também uma atuação num segmento que importa para todos os empreendedores, não importa o porte, não importa o segmento, que é o certificado digital. Eles são especialistas, eles são da AR São Paulo. Estamos recebendo aqui com muito prazer o Hélio Ribeiro de Sá e a Heloísa Trujillo Marcatti. Sejam bem-vindos ao Empreendishow. Muito obrigada, a gente agradece. Muito obrigado, nós agradecemos muito a oportunidade. Legal. E vocês têm uma conexão aqui com a cidade muito forte, né? Porque vocês têm uma parceria já desde 2016, se eu não me engano, com o SimComércio do Rafael Paes. Como é que essa parceria que dura tanto tempo está estabelecida? O que vocês oferecem lá no sindicato? Nós temos uma parceria já há bastante tempo. Construímos com trabalho, com ideias, com ideias voltadas justamente para o público, para os associados, para a população de Osasco. Então, a gente trabalhou, a gente trabalhou bastante desde o início para ter uma oferta aderente ao mercado. Legal, muito bom. Só para dar uma passada rápida, porque o assunto é muito extenso, né? Mas eu não quero deixar de conhecer um pouco melhor você, Hélio, no primeiro momento. Um pouco da sua história para você chegar a montar a AR São Paulo, sendo um grande especialista aí nesse tema. Rapaz, é o seguinte, é uma jornada e tanto desafiadora, né? Deixando de lado o desafio de empreender, que todos nós já falamos, vocês já colocaram aqui nesse ambiente. Deixando disso, a gente tem o desafio de fazer um negócio diferente mesmo para o Eduardo Arentes. A nossa ideia era fazer algo que tivesse a nossa ideia, a nossa vocação, que é atender o público. Tirar aquele ranço de técniquês, deixar uma coisa mais fácil para o usuário final. Perfeito. Então, a gente teve essa ideia e aí a gente falou, é possível. Legal. Vamos fazer. Boa. Aí eu tenho essa parceira aqui, incrível, né? O Hélio, eu tenho uma dúvida, logo, própria do meu estilo de fazer o programa. Pois é. É você quem manda naturalmente, não, não. Eu mando, 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 mando 100% até que ela fale assim. Até que ela mude tudo, né? Não sei por que você ficou com essa dúvida. Também claro. Ainda levo bronca, você vê, é assim mesmo. É na esperança de encontrar alguém que seja diferente, eu acho que é isso. É, eu acho, eu espero. De pegar dois salários, porque eu tenho dupla função, marido e funcionário dela. Então, na verdade, eu levo o serviço para casa. Tá certo. Bom, mas vocês têm uma experiência já larga ambos, né? Na área de tecnologia, de certificação digital. Aliás, vocês se conheceram num trabalho relacionado a isso, né? Exato. O Hélio está desde 2005 na certificação digital. E eu estou desde 2006. Então, justamente, a atuação dele foi responsável por massificar o certificado digital em todo o território nacional. Então, parte da atuação dele justamente foi fazer esse encontro tete a tete com contadores e com sindicatos pelo Brasil afora. E aí eu entrei um pouquinho depois, quando eu já estava um pouco mais consolidado, mas estamos juntos nessa empreitada. Porque depois não é muito tempo, né? Não, muito. Não, é um ano depois só. Tá, rapidinho. Foi, foi. Mas pelo menos o caminho já estava bem mais aberto. Perfeito. Mas a gente está nesse desde 2005 e 2006. E é uma relação certificada, hein, Paulo? É isso aí. Com certeza. Não, e é interessante. Você falou muito bem deles no começo aqui. Não importa muito o tamanho da empresa, né? Se você estiver, está nos assistindo, se tiver um funcionário, você já tem que ter o certificado digital para poder fazer, que seja uma microempresa, sei lá, para você poder mandar as informações para o governo de uma maneira geral, precisa ser via certificado, né, Hélio? É isso mesmo. Não importa o tamanho, não importa. Para nós também, nós enxergamos assim, todo cliente, todo empresário que chega até nós, nós tratamos todos do mesmo jeito. Todos têm a mesma importância para nós. Então, não importa o tamanho do cliente, ele será sempre atendido da mesma forma, muito bem tratado. A gente escuta as necessidades, nós escutamos mesmo o que ele tem em mente. Não só essa obrigatoriedade de interagir com o governo, mas sim as necessidades e a segurança que nós oferecemos também do sistema. E, Luiz, e por que é interessante ter esse certificado digital? Eu fico pensando, será que não é mais uma coisa que criaram só para criar uma dificuldade? É interessante por quê? O que faz, vamos dizer assim, ser imprescindível? Sabe que a dúvida é bem recorrente, né, porque dá impressão para o empresário, principalmente, que ele precisa do certificado mais como uma obrigação. E, às vezes, não fica tão transparente o quanto ele transforma o dia a dia do empresário. Então, principalmente para quem está empreendendo agora, não conhece os desafios. A gente até mencionou um pouquinho antes sobre a questão dos salões de nota fiscal, as dificuldades que era de ir até a Receita Federal para fazer algum ajuste, ou solicitar algum boleto, algum parcelamento de débitos, por exemplo. Então, isso tudo o empresário faz pela internet com três cliques em pouquíssimos minutos. Então, você economiza tempo de deseducamento, economiza tempo e dinheiro, obviamente, economiza recurso. Então, o certificado digital, ele transforma a vida do empresário e nem sempre fica transparente isso para ele. É verdade. Se ele, principalmente, tem um empresário mais novo que não consegue, às vezes, comparar como era antes e depois o certificado digital. Mas ele permite que você faça tudo no meio eletrônico, com validade, com segurança jurídica, que é uma coisa importante, porque a gente tem desafios com relação à tecnologia. Então, o certificado digital, ele não é uma obrigação, ele é uma transformação, faz parte da transformação digital. E traz muitos benefícios para o empresário, para os profissionais como médicos, advogados, todos eles são altamente beneficiados e a sociedade, por consequência. Claro, perfeito. Agora, assim, até para facilitar para o meu entendimento, que todos do nosso meio sabem da existência do certificado digital, mas a gente não tem total conhecimento do que é exatamente o certificado digital, assim como a gente não tem conhecimento claro, muitas vezes, do que se ele, de fato, é uma obrigatoriedade, você acabou de dizer que é muito mais do que isso. Vamos começar pelo começo. O que é, nas palavras de você, o certificado digital? Pode ir lá. A gente gosta muito de fazer analogia, porque a analogia faz com que as conexões cerebrais aconteçam de forma mais rápida, né? Então, imagina que para você se apresentar fisicamente, hoje, se você vai, por exemplo, ao banco, você vai apresentar um documento de identificação, comprovando que você é quem você diz ser. Perfeito. O certificado digital, ele tem essa atribuição de criar uma identidade digital para aquela pessoa física ou para aquela pessoa jurídica poder se identificar e se autenticar eletronicamente com respaldo legal. Então, você cria uma identidade, ele é o equivalente ao seu RG e CPF, para você apresentar digitalmente. Então, ele cria uma identidade digital através de um processo bastante rigoroso que está envolvido na ICP Brasil, com procedimentos bem estipulados e usando a tecnologia a nosso favor, que é a tecnologia de chaves públicas, que a gente chama. Isso é parte técnica, nem vou entrar muito na questão, mas acho que é bastante importante entender que é uma tecnologia robusta, muito usada e muito aprovada em N países, não só no Brasil, mas em outros países que usam a certificação digital como uma forma segura de identificar as pessoas. Tem a certificação digital da empresa, tem também do profissional liberal e tal, e tem da pessoa física. Sim. Também. Para a pessoa física, qual a vantagem de eu ter um certificado digital, Luísa? São inúmeras, né? A gente tem aqui, por exemplo, os profissionais liberais, por exemplo, como a gente falou, precisa um médico, por exemplo. No pós-pandemia, foi essencial para a gente ter telemedicina. Sim. E como é que o médico poderia, por exemplo, fazer a prescrição? Precisa uma receita. Perfeito. Exato. Quem que vai assinar para a farmácia poder liberar o remédio controlado? Então, precisava ter uma metodologia para você identificar seguramente aquela pessoa, que ela é o médico que ele diz ser. Então, o certificado digital permite que o médico faça prescrições médicas, receituários, tudo mais, com a validade jurídica. E para o empresário, por exemplo, ele transforma... imagina quantos documentos o empresário precisa assinar hoje. Se ele for assinar um por um, reconhecer cartório, fazer uma alteração contratual, por exemplo, abrir uma empresa, fechar uma empresa, tudo isso exige uma série de papelar, uma quantidade absurda de papel e processos para reconhecimento de firma e tudo mais. Com o certificado digital, ele faz em dois cliques, uma abertura de empresa, fechamento de empresa, assinatura de contratos, movimentação com o banco. Então, tudo que ele faria fisicamente, ele passa a poder fazer digitalmente, através do certificado digital e, de novo, sem abrir mão da segurança. Isso é fundamental. Não, pode falar. Só um detalhe, a qualquer hora ele pode fazer isso. Não é só nesse horário... Dias de semana e hora comercial. Não, ele pode fazer isso a qualquer hora. Você imagina, um empresário, uma empresa que tenha dois, três sócios que precisam assinar um documento e um está em determinado lugar. Hoje não, você consegue assinar muito mais rápido do que se você tivesse que pegar o contrato, ler e rubricar todas as páginas. Você consegue fazer isso imediatamente, simultaneamente e com mais garantia de autenticidade. As facilidades que tem da internet hoje, você faz um texto, você faz um texto e manda para alguém, você tem uma certa certificação, você tem, não é certificação que seria o nome, mas por aplicativo hoje você consegue certificar que aquela pessoa que está assinando. Isso não é a mesma validade que um certificado digital, é isso? Não. Não sei se foi claro. Assinatura eletrônica. Assinatura eletrônica. Assinatura eletrônica. Isso. Só para você entender, se você pegar um documento digital, ele nasceu digital, e você assinar com certificado digital, é como se você colocasse uma garantia naquele documento de autenticidade, que se mexer um espaço, uma vírgula e denuncia. O maior dedo duro que existe, se você e alguém interceptar aquele documento e alterar, ele ia avisar, esse documento não é mais original, mexeram nesse documento. Se você receber um documento que tem um certificado digital atrelado, é como se viesse o documento mais um arquivo junto, garantindo a autenticidade daquele documento. Você pode ficar tranquilo que aquele documento não foi alterado, ele é original e ninguém mexeu nele. Essa é a garantia que ele te dá. Perfeito. Muito bom. Mas só complementando uma coisa importante com relação a isso, apesar de não ser a mesma coisa, o certificado digital é um dos meios. Então, só continuando a analogia, porque acho que faz sentido. Imagina que você tem, por exemplo, a CNH e ela serve tanto para você ser habilitado como condutor, mas também serve para a sua identidade. Perfeito. Então, o certificado digital é a mesma coisa. Ele serve para você poder se identificar, mas ele também pode ser usado para a assinatura eletrônica, que foi o que você perguntou, por exemplo, também. Isso. Então, dá para a gente usar o certificado digital como uma forma de assinar digitalmente, que inclusive hoje é o maior nível de segurança para a assinatura digital, é com o certificado digital. É a assinatura qualificada, que é o mais elevado que tem. Quando a gente falou de fazer esse bate-papo, a gente conversou com algumas pessoas e tal, e essa é uma dúvida que é muito recorrente, como o Paulo falou. Qual que é a diferença efetivamente da assinatura digital, do certificado digital? Você assina eletronicamente com o certificado digital? Que documento que eu posso assinar, porque eu estou fazendo negócio, algum contrato, e como é que eu transformo aquele contrato em algo que possa ser assinado digitalmente? Qual que é o caminho que se faz para poder usar o certificado digital? Bem legal. Vou explicar bem brevemente, mas partindo da premissa primeiro. O certificado é o meio pelo qual a gente pode assinar. Então, de novo, é a sua identidade, você pode usá-la para mais de uma coisa. A assinatura hoje, a lei prevê mais de uma forma de assinatura. Então, a mesma coisa se você vai assinar, por exemplo, um contrato, tem um peso, você vai precisar, talvez, sequência firma, talvez registrar. E se você for assinar uma cartinha, por exemplo, você já não tem esse peso, basta a sua assinatura. Então, esse equilíbrio também existe no meio digital. Nem tudo precisa ter o mais alto nível de assinatura que existe, que é com o certificado digital, que é a assinatura qualificada. Então, a assinatura eletrônica pode ser com ou sem certificado digital. Quem vai determinar o que precisa é o lado que está interagindo contigo. Então, se você vai assinar, por exemplo, uma alteração contratual, a junta pode exigir, olha, eu quero, por exemplo, que tenha assinatura com certificado, que é a mais elevada em termos de garantia do signatário. Então, é a mesma coisa. E ainda nessa dúvida, eu queria perguntar, Helio, a assinatura, o certificado digital, eu tenho uma empresa unipessoal, a minha produtora, por exemplo, eu tenho a empresa que eu tenho certificado digital e eu sou o único proprietário da empresa. Esse certificado, ele serve também para eu usar para a pessoa física? Serve. Então, a utilidade que está agora, bem no auge, que é a declaração de imposto de renda da pessoa física. Hoje, o cidadão comum ou empresário, ele tem que prestar contas com a Receita Federal. Com certificado digital, você pode entrar na Receita Federal e lá tem a declaração pré-preenchida. E você já pode baixar a sua declaração e lá você vê exatamente o que a Receita sabe sobre você e você não correr o risco de cair numa malha fina. Lá tem toda... Perdeu a sua documentação. Você perdeu aquela pastinha. Sabe aquela pastinha que todos nós temos? Você perdeu essa pastinha. E agora, o que você faz? Você entra em parafuso? Entra em depressão? Não. Você, com certificado digital, você entra na Receita, você vê lá todo o seu histórico de declarações anteriores e você baixa a sua declaração pré-preenchida. Assina, você vai dar um nível elevado para a sua declaração de imposto de renda, porque uma vez que você assinou a sua declaração de imposto de renda, ninguém vai assinar acima de você, ninguém pode mandar uma retificadora no teu nome e você dá mais segurança para a Receita Federal. E tem mais. E ela ainda coloca você na fila, na frente, na restituição. Ou seja, porque ela não tem que fazer uma validação que teria, a não ser com certificado digital. Isso. Você sabe falar uma coisa interessante, porque tem coisas que você opcionalmente assina com certificado ou não. A declaração é uma delas. Sim. Mas eu não tinha por que, então, que eu vou assinar com certificado digital. Era a minha próxima pergunta, você já respondeu. Porque você evita uma fraude futura, que numa assinatura simples, ainda que a eletrônica poderia haver, e você tem esse benefício, por exemplo, de passar na frente, na fila da análise da Receita. A Receita, você, teoricamente, você poupa um trabalho para a Receita Federal. Então, ela falou, já que você poupou o meu trabalho, eu vou colocar você na frente. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Você imagina que a informação circula. Então, o teu recibo da última declaração pode ser que tenha caído, esvazou, sei lá, caiu em uma mão indevida. Com certificado digital, você acaba com isso. A pessoa pode ter até a sua informação, o seu recibo, ter as suas informações, mas uma vez que você assinou, ele não vai conseguir a retificadora com o teu nome. Porque a Receita, ela vai... Não, eu já tenho uma aqui assinada digitalmente com certificado digital. Ela descarta todas as demais que vão chegar no teu nome. E tem... Basicamente é isso? É você evitar fraude em futura e também ter uma prioridade nas análises, porque ela já está certificada, que faz com que seja melhor ter um certificado digital, pessoa física, e usá-lo para diversas finalidades? Ou tem algo mais que eu não tenha percebido aí no caminho? Então, tem. Você imagina o seguinte, você tem praticidade no... Também. A velocidade que você tem quando você assina com certificado digital. Você economiza papel, tempo, dinheiro, que você vai economizar uma série de ações que você evita quando você assina um documento físico, fisicamente. Você dá agilidade para o processo. De repente, você precisa... Você tem um negócio. Você precisa assinar isso, mas você tem que ter garantias. Claro. Então, para isso, você tem que tomar certo cuidado. Com certificado digital, você garante que foi você mesmo que assinou aquele documento. Então, você deu... Você acelerou o processo e você deu garantia. Mais garantia do que você ter que assinar fisicamente. E, assim, é uma questão prática também, né? Vocês atendem a certificadora no SimComércio. No SimComércio, só você entrar no site SimComércio e se informar onde tem a unidade aqui de Osasco. Lá vocês têm a certificadora. Pode ser para toda a cidade, pode ser de outras cidades também para fazerem essa certificação aqui em Osasco. Porque Osasco é um polo de ligação de mais de 15 cidades, né? Desce ali na estação de trem ali. As pessoas podem se dirigir lá no SimComércio e fazer a certificação, mesmo sendo de outras cidades? Sim. A resposta é sim. Pode. O SimComércio é um parceiro nosso e ele tem total condição de atender em qualquer lugar do planeta que tem internet. Legal. Ela consegue fisicamente ou se a pessoa entrar em contato por telefone ou pelo site, o SimComércio tem total condição de dar o mesmo atendimento do presencial. Que legal. Bom, eu participo de duas entidades da CEL, né? Que eu tenho prazer de ter sido até, de ter, fazer parte. Eu fiz já uma certificação aqui na CEL e outra eu fiz lá no SimComércio. Fiz lá com, aliás, quero mandar um abração. Acho que a Dani não está mais lá, mas a Dani que me atendeu. Mas o seu Cláudio ainda está. Então, eu vou mandar um abração para o Cláudio, que é um grande incentivador aqui do programa, junto com o Rafael Paz. Um abração e parabéns, né? Parabéns, porque eu lembro que eu fui muitíssimo bem atendido. E quando você vai nesses lugares, você já vai gastar. É uma, no fundo, é uma coisa, é uma obrigação. Então, se você for mal atendido, aí você sai pé da vida, né? E não foi o caso lá. Fui muito bem atendido. Então, parabéns ao Cláudio aí pela equipe que ele coordena lá no sindicato, viu? Eu vou, na mesma linha que você, o Cláudio é muito exigente. Ele é exigente mesmo. E ele, eu vou falar, ele, nós temos essa parceria porque a gente entendeu a exigência dele. Ele falou assim, o sindicato exige qualidade no atendimento. E eu vou falar para você, ele não baixa a guarda. Cláudio, então, um abraço para você. Eu sei, ele já puxou minha orelha várias vezes. Mas eu entendo a necessidade dele de prestar um serviço de excelência, né? Então, não é fácil você estar tanto tempo prestando serviço no lugar dele. E o Cláudio é legal porque ele consegue ao mesmo tempo. Se é um cara ultra exigente, é um cara muito simpático. Sim, muito. Ah, muito equilíbrio. Guerreiro ele. Guerreiro, puta guerreiraço. O pessoal todo ali é muito legal, né? Agora, uma coisa que eu percebo em comum entre a exigência do Cláudio, que já é uma diretriz da empresa de vocês, é esse foco no atendimento, né? Que você sempre reforça essa questão, né? De prestar o melhor atendimento, de ouvir, de facilitar. Esse é o diferencial, no final das contas, né? Porque o produto, quer queira, quer não, o certificado em si é uma commodity. Exatamente. A gente usa essa mesma analogia, inclusive. E isso foi o que nos levou a empreender, em primeiro lugar. Porque a gente, já estamos nesse segmento há muitos anos, e a gente entende que falta para o cliente final esse entendimento. Então, ele não sabe como usar, não entende. Às vezes, ele tem dificuldade para acessar no órgão que ele precisa, ele não vai obter do órgão, necessariamente, um apoio para isso. Então, o nosso papel ali é justamente criar essa ponte entre o usuário e a aplicação que ele vai precisar usar. Então, o atendimento é focado, ele é feito por pessoas, para pessoas. Então, o nosso foco é o cliente. Então, por isso que a gente pode atendê-lo lá no sindicato, presencialmente ou por videoconferência, ou por emissão online, para que ele tenha várias formas. Eu gosto de falar com gente, quero ir aí, pode, vem aqui. Eu quero rapidez, eu posso ser atendido por videoconferência, pode. Eu quero emitir um certificado no sábado. Eu não quero falar com ninguém, eu quero fazer sozinho. Eu consigo? Consegue. Então, acho que esse é o nosso diferencial, é o que a gente tem de comprovação com os nossos clientes, que é essa flexibilidade. Dentro do que a normativa prevê, a gente tem modelos híbridos para fazer atendimento ao cliente, de acordo com o perfil de cada cliente. Olha, essa semana, a Organização Mundial de Saúde já liberou, não, mas declarou que não existe mais a pandemia no nível que estava, né? Do Covid, nós estamos falando, né? Mas ainda requer cuidados e tal. E durante, no auge aí, no pico da pandemia, estavam sendo feitos também certificados digitais. Foi daí que surgiu essa videoconferência, essa evolução do... Que eu vejo como uma evolução do certificado digital, não a necessidade da presencial. Sim. Na verdade, o assunto já estava em andamento com os órgãos competentes há um pouco antes da pandemia, já tinha essa premissa, né? Esse debate estava acontecendo, mas numa velocidade não, obviamente, não imediata. E aí, a pandemia trouxe essa realidade para agora. Então, você imagina que, por exemplo, a gente já fez atendimento muitos fora do Brasil. Então, a gente já fez atendimento na China, no Japão, na Tailândia. Então, se o cliente está fora do Brasil, ele precisava do certificado digital, ele não tinha alternativa. Ou ele vinha para o Brasil, ou ele pedia para alguém ir até lá. Então, isso já aconteceu inúmeras vezes conosco. Então, a pandemia trouxe essa realidade de, olha, não tem mais o presencial. O que a gente faz? As empresas não podem ser mais ainda prejudicadas porque já houve um impacto absurdo, né? Em termos de faturamento e tudo mais. E os médicos foram outros que precisavam do certificado digital com urgência. Nossa, nesse momento, precisaram ir muito rápido, né? Exato. Porque imagina o volume de... Imagina a cabeça de todo mundo naquele momento, especialmente na área da saúde. Tinha que ser um negócio que funcionasse e fácil, né? Rapidamente. Isso mesmo. Quando tivemos a notícia, aquela primeira notícia impactou todos nós, as nossas unidades, você olhava, sentava todo mundo, só tinha médico. Só médico. Os empresários, as pessoas ficaram em casa. Os nossos funcionários não pararam nenhum dia. E todos eles com qualidade, com a mesma qualidade. Sim, sim. E para atender esse público. E depois, todos aqueles que ficaram em casa. Sim. Então, nós ficamos o tempo todo, trabalhando todos os dias na pandemia, justamente para poder atender. Uma coisa curiosa, sim. A pandemia foi decretada, pelo menos aqui em São Paulo e no estado de São Paulo, foi a partir de março que fechou-se tudo, né? Em abril, a gente estava fazendo as videoconferências. Então, a transformação, você imagina que a certificação, ela está nesse modelo, vai desde 2005, 2006, desde 2002, na verdade, mas em termos de varejo, desde 2006. Então, a gente conseguiu, em um mês, aplicar uma mudança que não tinha nem previsão normativa. Então, em um mês, a gente conseguiu passar a atender os clientes em observância à normativa vigente por videoconferência. E, assim, teve um... Eu acho que não, tá? Mas é empírico esse achar. Me parece que não teve um número de fraudes, de problemas tão elevado por conta dessa transformação do presencial para o... Não teve. Olha que interessante isso. Teve uma exigência, uma fiscalização em cima da tecnologia, né? O próprio ITI, ele ficou em cima dessa evolução, porque o órgão que regula tudo é o ITI. E ele atendeu o chamado da população. Perfeito. Precisava de algo, precisava ter uma ação de imediato para... Não poderia... As empresas não poderiam parar. Sim. E ninguém poderia se deslocar. Então, investiu-se muito pesado em tecnologia. Foi muito rápido. Começou em março. Pois é. Em abril, nós já estávamos fazendo videoconferência. E depois dessa evolução, que para a gente... Nós que vivemos isso todos os dias, foi muito grande. Mexeu muito na nossa vida. Sim. E agora nós estamos num patamar mais evoluído ainda daquele momento. Nós chegamos na certificação 5.0. Então, agora a gente consegue colocar a máquina conversando com a máquina. Caramba. Então, e o negócio é num ambiente extremamente seguro e eficiente. Então, a gente já viu do início da pandemia até agora, você evoluiu também, não parou lá. Lá foi um pulo enorme, mas de lá para cá, vem se trabalhando justamente para alcançar esse... Para melhorar esse nível. Perfeito. E a gente acompanha há bastante tempo a questão do certificado digital e muita coisa vem mudando com o passar do tempo. Um dos pontos que eu percebi de mudança, até pegando o gancho do que o Paulo falou, ele emitiu um certificado aqui na Associação Comercial, depois emitiu um outro lá no SimComércio. E num dado momento, meu, teve uma proliferação de lugares, empresas que fazem emissão de certificado digital. De repente, sumia. O que foi isso? Esse monte de empresas que apareceu, onde foi parar todo mundo? E dá uma certa insegurança também para quem vai fazer o certificado digital de saber com quem ele está fazendo. Eu acho que até é importante esse papo que é para isso, para que eles saibam o que é a AR São Paulo e por que tem que estar com uma AR confiável. Sim, realmente teve esse boom. Teve um volume grande de entrantes. Isso foi antes da pandemia, foi lá? Foi antes, foi antes. E ali teve um divisor de águas. O empresário que achou que poderia fazer, achou que deve ser fácil fazer isso. Não é fácil. Empreender no nosso país não é uma tarefa para qualquer um, ainda mais nesse ramo. Então, você tem que investir e tem que fazer com amor mesmo. Você tem que investir todos os dias em conhecimento, em suor, em nossa equipe, nosso time, formação das pessoas. Então, não é um desafio assim tão fácil. Então, por isso que teve essa bolha, depois teve o ajuste. E aí, para facilitar que o empreendedor escolhesse o melhor. Não é só o certificado em si, que é uma commodities, como você mesmo colocou. Mas sim, todo o suporte e o que sustenta, o que está por trás do certificado digital. Porque na hora que você tem um problema, que é onde a sua equipe deixa de faturar, seus caminhões parados, que aí você vai saber exatamente qual a melhor certificadora, que é justamente que você vai dar valor naquela que você escolheu. Aqui tem um registro, o Signer. O que é o Signer? O Signer é a nossa plataforma de assinatura eletrônica. A gente mencionou um pouquinho mais cedo sobre a possibilidade de você assinar documentos e contratos de forma digital. E você precisa de formas seguras de validar aquela assinatura. Obviamente, a gente não tem competência para avaliar, como ele mencionou, algoritmos e criptografia, por exemplo. Então, você vai usar uma plataforma para gerenciar o fluxo. Então, por exemplo, nós quatro precisamos assinar um documento. Então, se a gente for assinar diretamente, por exemplo, no PDF, o Elio vai assinar, vai salvar e vai mandar. Aí eu vou assinar, vou salvar e vou mandar para vocês. Não é muito prático, né? Não. Então, a gente tem uma plataforma, que é justamente para isso, você subir o documento e disparar. Não é muito prático e facilmente... Ou manipulável, né? Exato, exatamente. E essa plataforma é exclusiva da AR São Paulo ou é uma plataforma que está aí na... Existe mais de um player de mercado para a plataforma, mas a nossa é a mais intuitiva. E ela trabalha no modelo que a gente entende que é determinante, porque nem tudo, como a gente falou, precisa do certificado digital, que é a assinatura mais avançada, né? Então, ele permite que você assine com e sem certificado digital, amparado pela legislação. Então, tem valor jurídico no que é feito. Então, isso é muito bom, porque, por exemplo, algumas plataformas estrangeiras não conversam bem com o certificado digital. Então, o cliente tem dificuldade para fazer a validação. Ela foi desenvolvida fora do Brasil. Não está alinhada com o que é normativa do Brasil. É tudo, né? Algumas estrangeiras com um baita do normão, né? O pessoal é pelo normão e não... Não atende plenamente o que ela precisa. Então, assim, o diferencial que a gente tem é justamente isso. Em um mesmo documento, você pode ter alguém que vai assinar com o certificado digital. A gente teve um exemplo recente de uma igreja que precisava assinar um documento. E, por decisão da igreja, todos... Eles queriam que todos assinassem. Mas, para registrar, só o presidente precisaria de certificado digital. Então, como ficou? Como é que a gente assina? Com certificado ou sem certificado? Então, a gente ajudou ele nesse processo. Subimos na plataforma. O presidente assinou com o certificado digital. Os demais com assinatura eletrônica. E prosseguiram com o registro e com o êxito. Então, assim, em um clique. E cada um recebe um e-mail ao mesmo tempo. Todo mundo assinou. A plataforma compila e gera ali um manifesto. Uma versão impressa com QR Code para validação. Então, a plataforma transforma essa assinatura eletrônica. Tá, mas para eu ter acesso, para eu usar essa plataforma com vocês, eu preciso ter o certificado digital. Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Então, se você tiver um documento que requer a assinatura qualificada, que é com o certificado digital, a plataforma é aderente. Mas se você tiver um documento mais simples, que não precisa do certificado digital, também dá para assinar com o Signer, só com a assinatura eletrônica, sem certificado digital. Mas, de qualquer forma, tem que entrar por intermédio de vocês, ou é um aplicativo? É um aplicativo. Ele não tem relação direta com o certificado digital. Pode usar o certificado nele, mas pode não ter. Vamos dar o caminho, então. Para poder, se você quiser, por exemplo, gerar um contrato, para poder pedir para alguém assinar, são três, quatro, cinco pessoas que vão assinar, você primeiro entra no site da R São Paulo. Isso mesmo. arsaopaulo.com.br Perfeito. Lá você deve ter algum campo onde você vai identificar o Signer, que é essa ferramenta de... Exato. Tem, inclusive, um período de teste gratuito, sete dias para o cliente entender como funciona, ver se adere ali 100% à necessidade dele. Mas a ferramenta é, de longe, a mais fácil. Esse é o feedback que a gente recebe de todos os clientes. Olha só. Muito intuitivo. A prestação de serviço, hein? Legal. Não, é porque, assim, isso vem ao encontro daquela pergunta que eu fiz lá atrás, porque, às vezes, a gente não sabe exatamente como funciona. Que nem eu tenho aqui. Ó, isso aqui pode ser um contrato. Sim. Como é que eu vou fazer para que eu possa fazer com que as pessoas que precisem assinar assinem digitalmente, usando ou não o certificado de dados. Então, vou usar uma dessas ferramentas, a Signer, que a gente está falando aqui. Daí alguém vai ficar responsável por subir esse documento na ferramenta. Exato. É isso? Exatamente. Estabelecer ali os parâmetros. Isso. Como é que é? Vai falando para... Depois, Lu, um passo antes. Por que a gente assina um contrato? Porque a gente quer ter garantia na negociação. Então, para você que é oficializado, antigamente, nosso tempo era no fio do bigode, assim, né? Acabou, né? Agora tem que ter um documento assinado e tem que ter um amparo jurídico para isso. É brincando no fio de cabelo, né? Senão... Não, é... Eu não falei fio de bigode, hein? Para não gerar isso. Eu estou brincando. Mas, então, você precisa ter um documento válido, né? Sim. Então, com um contrato ali assinado com assinatura digital, não precisa nem ser um certificado digital. Perfeito. Você tem esse amparo jurídico da ICP Brasil. Perfeito. Todo aquele acaboço jurídico que está por trás, você assina com um certificado digital ou com uma assinatura... Assinatura eletrônica. Assinatura eletrônica. Você tem todo esse amparo. Perfeito. Por isso que você, na hora que você vai colocar um documento, você fica pensando na dúvida. Pô, você subiu na nossa plataforma? É muito simples. Você já manda o documento para a pessoa, ela visualiza, ela assina e tem uns dedos duros também. De repente, mandou para mim e eu estou demorando. Ele fica te avisando. Você tem um documento para assinar. Você tem um documento para assinar. Para a pessoa que sobe a ferramenta, é uma página. Então, ela vai lá, faz o upload de um ou você porque são vários. Você tem, por exemplo, duas propostas e um contrato. Tem que assinar tudo de uma vez. Você não vai fazer três assinaturas. Sobe os três documentos de uma vez. Eu vou determinar. Olha, quem vai assinar vai ser o Hélio. Coloca os dados do Hélio. Clica na opção enviar. Acabou. Em uma tela. Ele já recebe isso por e-mail. Pode assinar pelo celular, pode assinar pelo computador. Então, ele é multidispositivo. O recebimento dele por e-mail, não importa se for o que vai assegurar que o Hélio é o Hélio. Aí tem uma coisa legal. Dá para você elevar, inclusive, o nível para assinatura eletrônica, que não tem certificado digital. Você pode determinar se você quer que ele... O fator de autenticação vai ser ele abrir o e-mail. Você pode falar que você quer uma selfie. Você pode querer enviar um código SMS pelo celular. Pode usar algum aplicativo como o Google Authenticator. Então, você pode selecionar o nível de autenticação para assinatura eletrônica. Justamente para você elevar a qualificação. E tudo isso, o usuário que faz em função do nível de segurança que ele quer para aquele contrato. Porque imagina, por exemplo, a pessoa não está conseguindo abrir o e-mail. Aí ela não vai conseguir assinar. Então, você pode copiar o link, mandar para ela para o WhatsApp e substituir o nível de autenticação. Em vez de ser por e-mail, eu vou pedir para você mandar uma selfie. Aí ela tira a selfie de direto no aplicativo. Ou vou cadastrar seu celular para você receber um SMS. Então, ele não fica inviabilizado, mesmo se ele estiver em um lugar que ele não consiga abrir o e-mail. Legal. Daí todo mundo assinou. Beleza? Já mandou, todo mundo assinou. O resultado dessa assinatura final, como é que é? Um arquivo? Como é que é esse arquivo que a pessoa assina? A ferramenta, inclusive, prevê justamente isso. Pensa que você, por exemplo, se a gente assinar um documento eletronicamente, ele só vai existir com aquela segurança no mundo digital. Se eu imprimir, ele já não é mais digital. É verdade. Então, tem uma dificuldade. Como é que eu vou... Tem gente que quer impressão. Tem alguns órgãos que exigem impressão. Sim. Então, a ferramenta vai devolver o arquivo em mais de um formato. Um é o arquivo digital, para você só tê-lo na versão eletrônica. E a outra é a versão para impressão. Ela gera um manifesto de assinatura. Então, vem um QR Code para validação e identificação. Assinaram esse documento tais pessoas, usando tal mecanismo. Assinatura avançada, assinatura com certificado. Então, a ferramenta dispõe dessas duas formatas. Ele vai responder para o usuário em mais de um formato do arquivo. E como é que eu faço para tirar o meu certificado digital? Bastante gente... Espera um pouquinho. Tem bastante gente aqui que tem a lojinha, tem a... Eu tenho a minha lojinha, o mercado municipal e tal. Eu quero tirar o meu certificado digital. Eu me dirijo lá ao sindicato, ao SimComércio. Que documentos que eu levo? Eu preciso ir pessoalmente? Eu sei que não, porque tem a possibilidade também virtual hoje. Mas eu quero ir lá no sindicato conhecer, tem o pessoal lá que é muito simpático. Mandar uma abração para o Cláudio, falar com o pessoal lá, Cadani, enfim. Que documentos que eu tenho que levar para comprovar? A primeira coisa, a pessoa pode fazer a aquisição como ela quiser. Presencialmente, por favor de conferir para o site diretamente. Ou nos chamar no WhatsApp e falar, eu não faço a menor ideia do que eu preciso. Me ajuda? A gente ajuda. A gente vai ajudar, inclusive, o cliente a identificar o que ele precisa. Então, essa é a primeira coisa. Então, ele vai escolher o modelo do certificado. E uma vez que ele escolheu, ele escolhe como ele quer ser atendido. Presencialmente, por videoconferência ou emissão online. Então, ele escolheu o produto, escolheu a forma como ele quer ser atendido. E aí, ele vai fazer a validação, de acordo com a forma como ele desejar. Para a pessoa física, só precisa apresentar o documento de identificação original. Essa é uma obrigação. E aí, se ele tiver alguma característica especial, por exemplo, eu tenho um funcionário registrado no meu nome, eu vou precisar incluir o SEI, por exemplo. Tem algumas aplicações específicas. Então, ele pode também apresentar essa informação. Mas, obrigatoriamente, só o documento de identificação. E aí, para a pessoa jurídica, em 90% dos casos, por exemplo, das empresas limitadas, IRL, empresário individual, ele não precisa apresentar nada. Porque a gente já tem o convênio com os órgãos públicos. Exatamente. Para fazer essa validação, sem o cliente precisar trazer pastas de contrato social. Então, isso é uma outra coisa que facilitou demais. Então, o empresário vai até a gente com o documento de identificação. Alguns outros casos, exemplos de condomínio, por exemplo, ele vai precisar apresentar a convenção e a ata de eleição. Mas é um caso bem específico. Para 90% dos casos, é só um documento de identificação. E em menos de 10 minutos, o certificado está pronto. E uma coisa interessante, o usuário que não tem a menor aptidão, ele entra na nossa página, rsaopaulo.com.br e clica no ícone do WhatsApp. Ali, vai ter uma pessoa, não roubou, por trás, para poder ajudá-lo passo a passo. Ah, que legal. Isso é bacana, hein? É, tem, tem ali, tem uma pessoa que vai atendê-lo e vai passar todos os detalhes para ele poder tirar todas essas dúvidas. De repente, ele não consegue subir sozinho, eu preciso de ajuda, mas eu não consigo sair daqui. Tudo bem, não tem problema. Clica no WhatsApp e por ali ele consegue fazer tudo da tranquilidade de onde ele estiver. Isso é muito legal, né? Porque com toda a tecnologia, a gente quer ter um contato humano, né? É. E saber que não é um robô que está falando com a gente, que a gente vai digitar o negócio, mas não vai entender, é muito melhor, né? Sim. Agora, além dos diferentes tipos de certificado digital, em função da necessidade, o ECPF, o ECNPJ, tem para emissão de nota fiscal, para transporte, não é isso? Sim. Você também tem diferentes meios de poder ter o seu certificado digital, né? Pode ser, quais seriam os meios? Você quer token, cartão, você pode baixar na máquina. Quais são os meios e por que eu escolheria um ou outro? O certificado, ele se divide basicamente em dois tipos, A1 e A3. Então, A1 é um arquivo que vai ficar instalado no computador. Então, essa é a premissa. E porque ele é um arquivo, a validade dele é limitada a um ano. Então, essa é uma característica normativa desse modelo. O segundo modelo é o A3, que ele vai ficar em... O A1, ele serve tanto para o CNPJ quanto para o PTE. Pessoa física e jurídica, exatamente. Então, pessoa física para contador, para advogados, N. E pessoa jurídica para pessoas jurídicas, a nota fiscal e conhecimento de transporte. Então, esse A1 pode estar no celular ou tem obrigatoriamente ser no... No desktop, no computador. Ou no tablet, perdão, no notebook ou no computador. Aí, o A3, ele vai ficar em um hardware, que aí é uma mídia. Então, pelo nível de segurança dele, ele pode ter uma validade maior, que vai de 1 a 5 anos. E aí, isso fica a critério do usuário. E aí, pode ficar em um cartão físico, um token que parece um pendrive, também físico. Ou ele pode selecionar, instalar em nuvem, que é um servidor web, para o certificado ser acessível do celular. Aí sim, tá... Exato. Então, você pode ter o certificado em nuvem. Aumentou o tempo. Porque eram 3 anos só. Exatamente. Os certificados que eu tirei acabaram em 3 anos. Agora, até 5 anos. O certificado em nuvem pode ficar até 5 anos. E tem mais. Por exemplo, você tirou... Você falou que tirou 2. Sim. Você tira o seu certificado em nuvem. E aí, você pode ficar até 10 anos sem precisar fazer videoconferência. Olha só o nível que nós chegamos, o nível de segurança que nós estamos alcançando. Então, o certificado que você acessa do seu smartphone, você vai ter acesso à renovação anual do seu certificado sem você sair da sua empresa ou da sua casa. Você consegue fazer isso. Que legal. Obviamente, com checagem. E que o certificado, ele já é o nível. Imagina que ele já é o nível mais alto. Então, você se autentica com ele. E é isso que é legal. Você passa a usar o próprio certificado para você se autenticar para gerar um novo certificado. Isso é muito legal. Pô, dura a selfie depois de 10 anos, né? É, vai ficar uma selfie envelhecida, né? Pois é. Não é? Mas, ó, você fez uma pergunta importante que as pessoas... Então, eu vou ter que ficar fazendo videoconferência. Não, nem isso. Você não vai precisar fazer mais. Você, uma vez que você adquiriu esse certificado em nuvem, você não vai precisar mais fazer videoconferência. A gente garante pelos próximos 10 anos. Porque a tecnologia evolui muito. Daqui a pouco, nós estamos falando de 20 anos. Nesse momento, 10 anos, você não vai precisar mais ir lá visitar a dele. Nem videoconferência, nem presencial. Porque você passa a fazer tudo online. Daqui a pouco, nós vamos ter holografia, né? Você... Ah, eu vou. Eu vou. É, holograma. Não é? A coisa evolui muito rápido. Dizem que vamos sentir cheiro também, né? Pois é. Pois é. Mas, é bom. A vantagem é você poder escolher um avatar mais bacana. É verdade. Com cintura, tal. É verdade. Não esqueceu, né? Pois é. É ligativo. Ele guardou pra esse momento? Poxa. Ele não esqueceu. Aí, não sei se a gente falou isso no gravando ou não. Ah, você tava perguntando. Pô, do podcast. Jogo de cintura. Jogo de cintura. É. Eu falo gentilmente. Falo, não. Nós não temos. Jogo de cintura, né? Foi isso mesmo. Gente, olha. Tem assunto ainda que eu queria tratar. Antes de acabar, um deles é... Acho que é fundamental. Porque como que eu vou escolher? Com quem que eu vou emitir meu certificado? Porque, assim, via de regra, a gente cuida muito bem do nosso dinheirinho, né? Então, a gente, às vezes, coloca o preço em primeiro plano. Só que a gente sabe que nem tudo, aliás, acho que nada devia ser escolhido só pelo preço. Os preços não são tão distantes, assim, né? De uma certificadora pra outra, né? Mas o que que faz diferença, no final das contas, quando eu vou escolher uma certificadora, como a AR São Paulo, ou uma outra qualquer, que tem dezenas ou centenas no mercado? Você mencionou um pouquinho antes, a respeito de ter aparecido várias, né? E essas, você percebe que elas não se mantêm. Quando a gente vai só pra questão de preço, você vai necessariamente abrir mão de qualidade. Então, uma coisa que a gente precisa prezar é... A gente tem uma analogia lá no escritório que a gente brinca, que a gente é como se fosse uma boutique com um preço de acessibilidade de uma fast shop, por exemplo, né? Então, isso é uma coisa importante. Você alinhar o preço com o que tá sendo entregue. O certificado, efetivamente, é uma commodity. Mas e os seus dados que você tá empregando lá? Nossa, com certeza. Então, imagina que... É o que você tem de mais importante pra essa pessoa. Isso é algo que, às vezes, acaba sendo... Então, por exemplo, a pessoa fala pra gente, ah, não posso te mandar os meus documentos por WhatsApp, por exemplo? A gente fala, olha, por segurança, pra sua segurança? Não. Porque pra gente, em termos de commodity... Pra gente, seria mais fácil, lógico. É isso. Então, assim, é esse tipo de cuidado que a gente, às vezes, na pressa do dia a dia, acaba ficando. Então, acho que uma coisa importante é escolher uma autoridade de registro. Isso é uma coisa... Já começa bem legal ver se a empresa com a qual a pessoa tá tratando é uma autoridade de registro. Isso a gente pode verificar diretamente no site do ITI, se ela é uma AR credenciada pra fazer aquele trabalho. Isso é uma coisa legal. Ou se tem uma AR por trás, né? Que isso é uma coisa importante. E isso determina porque a gente passa por uma série de fiscalizações pra se manter operando. Então, anualmente, a gente passa pra uma auditoria pra ver se a gente tá em compliance com todas as regras. Pra justamente garantir a segurança da hierarquia que tá por trás. Então, acho que esse é um bom critério. E a gente desconfia de preços muito baixos, né? Então, a gente vai comprar um celular. O celular custa 10 mil no site, tá 2 no outro. Você precisa pensar. Algo pode não estar legal. Isso é um bom indicador. É um tipo de negócio igual seguro, né? Você faz esperando que nunca use, né? Ou seja, você faz com uma AR legal, esperando que nunca precise resolver um problema. Mas se tiver que resolver, é importante que ela esteja lá, que tem a gente que vai ajudar. Tem alguém pra te atender. Nós temos um critério de avaliação. Cada atendimento, ele é avaliado. Então, nós temos uma nota. E a gente preza pra aquela nota continuar no mesmo segmento. A gente, no mesmo patamar. Então, é uma luta de todos os colaboradores. Todos. O cliente, ele entra, ele circula por dentro da empresa. Certo. Então, ele tem que ter a mesma experiência em todos os segmentos. Ele não pode ser bem tratado no departamento comercial e chega no operacional onde ele vai chegar. Tem um pós-venda terrível. Um pós-venda horrível. Agora, eu vou mencionar uma coisa legal. Por exemplo, o nosso NPS hoje é 98 de 100. Caramba! Engenhadíssimo! E um dos departamentos que acaba sendo mais avaliado é o suporte. Porque, obviamente, que é um ditador. É onde a puxa cai. Exato. E o nosso suporte tem a nota 98,5. Olha que legal. Isso é muito incrível. Agora, nesse ano de 2023, a nossa nota ficou em 98,5 de 100. A gente não teve uma nota esse ano abaixo de 8. Então, isso para a gente é um ótimo comprovador de que o nosso compromisso, que a gente está buscando como empreendedor, se vê na prática. O cliente vê isso acontecer. Olha, como bom comerciante, bom empresário, eu quero ter uma vantagem, vou falar em nome do nosso telespectador, nosso internauta. Aliás, quero convidar você para se inscrever no canal do Empreende Show. Dá lá seu joinha, curtir, compartilhar. Mas eu tenho um A3, um certificado A3, que eu ainda tenho dois anos para frente. Eu fiz um A3 com três anos. Agora, eu quero migrar para esse de cinco anos. Eu vou ter algum tipo de desconto, se eu for lá? Vai. É mesmo? Está previsto isso? Já está certinho. Senhora! Eu vou até falar aqui. Conta para a Brimo. Conta para a Brimo, descontinho e liga para a senhora. Agora ele deixou fluir, né? Pois é, agora sim. Conta para a Brimo. Já está o cupom de desconto pronto, ele chama E-Show10, então usar o cupom direto no site. Eu vou deixar aqui depois, aqui embaixo para vocês, mas E-Show10 é o cupom de desconto e já está pronto. Colocou, está lá no site qualquer produto com 10% de desconto. Gostei de terminar. Demais. É um show de empreendedorismo mesmo. Com certeza, é isso aí. Bom, gente, muito obrigado. Acho que foi bacana demais a participação de vocês, porque é um tema, além de falar de empreendedorismo, e é legal o cuidado que vocês têm como empreendedores de trabalhar com algo que é tão técnico, tão complexo e tão importante, mas deixando uma divisão muito clara entre o que é técnico fica daqui para lá, tem que fluir perfeitamente. E o que é atendimento, o que é humano, o que faz com que a experiência do consumidor aconteça, vocês tratam com tanto cuidado. Então é legal que o exemplo de vocês sirva de inspiração para todo mundo que está aí no mercado, não importa o segmento que seja, mas que o foco tem que ser no cliente. É isso mesmo? É isso aí, é isso aí. O foco, o cliente é a razão da nossa existência. Se a gente não tratar bem o nosso maior patrimônio, não faz sentido a gente empreender. Se for para a gente fazer do jeito que a gente vê, não, não serve para a gente. Legal. Para a gente não serve. O cliente tem que ser muito bem tratado, porque ele escolheu a nossa empresa. Ele escolheu, chegou até nós. Então, ele tem que sair com a experiência muito boa em todos os departamentos. Não só no comercial, em todos. Legal. Quem tiver alguma dúvida, pode também se aproveitar desse atendimento show que a R São Paulo dá, antes mesmo de fechar um certificado, para tirar uma dúvida. Pode, deve. Quais os canais melhores para contratar você? O cliente pode nos ligar diretamente, pode mandar por e-mail e pode chamar no WhatsApp. Eu acho que o Atos hoje acabou sendo uma ferramenta fundamental para a cidade. Você vai deixar o link para o WhatsApp, já direto, mesmo para não clientes. Exatamente. É só clicar e falar, quero conversar com alguém para tirar dúvida. Então, ele vai lá selecionar o departamento com o qual ele quer falar e tirar dúvida conosco, que vai ser um prazer. A rsaopaulo.com.br. Exatamente. Ele não precisa comprar. Basta ele acessar e tirar dúvida dele, porque ele precisa socorrer com alguém. Está lá, está o link pronto. E o meu descontinho também posso pegar lá no site também. Já está pronto. É só clicar direto no carrinho. Repete o cupom para não ficar dúvida. E-Show 10. E-Show 10. Muito bom. Você deu homenagem ao empreendedor. Imagina, foi um prazer. Valeu. Gente, bom, a gente teria muito mais a falar a respeito desse tema, que é tão legal. Parece burocrático, mas é um tema muito bacana pelas possibilidades que dá, mas a gente tem a limitação do tempo, infelizmente. Então, quero agradecer imensamente a vocês por terem vindo. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, pela parceria lá com o SimComércio. Tenho certeza que o trabalho de vocês é uma das coisas que faz com que o SimComércio tenha uma atuação tão bacana aqui na cidade de Osasco. Então, para fechar, um espaço para que vocês possam fazer suas despedidas aí. E mandar um abraço para a galera que está assistindo. Eu queria agradecer a todos que estão assistindo. Agradecer em especial ao Cláudio, ao Rafa, que eles abriram esse espaço para a gente, nos convidaram para a gente falar um pouco desse momento descontraído. Agradecer a vocês, a Grazi, que nos atendeu muito bem. Então, eu queria só agradecer. A Grazi era brava só com os apresentadores. Você vê, com os convidados, ela é um doce. Com o doce, ela foi excelente. Brincadeira, Grazi. Obrigado, Elio. Nós somos muito gratos. Foi um tempo muito gostoso. A gente fica feliz de poder participar e desmistificar o assunto, porque fica realmente muito no ar para as pessoas. Então, é bacana ter essa oportunidade. A gente é muito agradecido a vocês e ao pessoal do SimComércio. Obrigada mesmo. Bacana, legal. Obrigado mesmo. Paulo, valeu, hein? Quero agradecer em primeiro lugar a Deus. É a oportunidade de estarmos aqui, de ter mais essa aula. Gostoso, né? Eu estou aprendendo muito. Espero que você esteja gostando do Empreendishow. Aproveita, olha, aproveita esse momentinho. Dá uma paradinha. Curte aí. Se inscreve no canal. Curte, compartilha. Ajuda a nós fazermos desse canal um canal mesmo de compartilhamento de ideias e coisas do empreendedorismo. Muito obrigado. Voltando por aqui. Bacana, Paulo. Obrigado a você. Obrigado a vocês mais uma vez. Especialmente obrigado a você que nos acompanha aqui no Empreendishow semanalmente. Continua com a gente e vamos empreender. Tchau, tchau. Até mais, gente.